Eu bebo e não me treco a manha, eu bebo, 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 eu bebo. Porque, amor de Deus, é que é sempre os mesmos. E a coisa vai crescendo de espectáculos para os flotáculos. É pá carai! É que vocês incentivam os outros. Não pode ser. Eu bebo, 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 eu bebo. Deus do céu nos ajude. Quem pode levantar o braço? Já trazem caneca e tudo. Alô, meu filho. Ah, 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 ah Quando há vez que a gente brilha e ela diz que vai embora Aquela mala assusta, planta do lado de fora Tanta gente quebra o pau Sempre eu fico e ela sai Não fico louco de saudade Aí eu bebo, pa carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pa carai Bebo pa carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pa carai Bebo pa carai Bebo pa carai Foi tudo cheio de alegria Não parece que a gente brigou naquele dia Eu bebo na lata pra bater Incluindo na cama a gente vai E depois já tá com o lado Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pa carai Bebo pa carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pa carai Bebo pa carai Bebo pa carai E as vozes, vamos lá! Depois de uma semana em casa Quero um docinho diferente Uma coisa mais gostosa Desses que animar a gente Toda vez que eu dou um bol Quando eu chego a casa ganho Outra vez aquela mala Aí eu bebo, aí eu bebo Quero ouvir! Bebo pra caralho! Bebo pra caralho! Bebo pra caralho! Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho! Bebo pra caralho! Bebo pra caralho! Aí eu bebo, aí eu bebo Eu quero ouvir! Bebo pra caralho! Como é que? Bebo pra caralho! Eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho! Bebo pra caralho! Bebo pra caralho! Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho! Bebo pra caralho! Bebo pra caralho! Bebo pra caralho! Aqui